Olá, Mobile Gamers! Bem-vindos a mais um Pataforma de Fase e a mais um vídeo de dicas. Sim, eu sei que o último vídeo de dicas foi há muito tempo atrás, mas é um quadro difícil de fazer. Vocês acham que pegar a gameplay certa é fácil? Enfim, hoje vamos falar de Leap Day. Esse jogo que eu adoro, odeio, e daí adoro de novo. Pra fazer um resumão do que é Leap Day, basicamente é um jogo de plataforma que você vai pra cima ao invés de ir pros lados, desvio de obstáculos e coleta frutas pra pegar checkpoints. Então vamos começar! A primeira e mais importante dica que eu posso dar pra vocês é ignorar todos os checkpoints até o décimo, ou pelo menos só 5 dos 6. Isso porque, como eu já falei, destravar os checkpoints requer que você use frutas, e não tem fruta suficiente pra destravar todos os checkpoints ao longo do nível inteiro. Mas se você ignorar todos os 6 checkpoints iniciais, as frutas restantes e as que você coletar em seguida vão ser suficientes pra valdar o nível inteiro. A partir do décimo checkpoint você já vai poder comprar todos os checkpoints sem se preocupar com falta de fruta. Número 2. Sabe essa contagenzinha de pontos que você ganha ao terminar cada dia? Essa aí que te dá uns personagens e selfies novas. Pois é, completar os níveis atuais do dia em que você está jogando te dá esses pontos, mas completar os de dias passados não te dá nada. É triste, é trágico, mas a gente tem que viver com isso. Número 3. Vocês já repararam que tem salto duplo no jogo. Você pula uma vez, depois dá pra pular mais uma vez no ar. Mas existe uma forma de dar, tecnicamente, um salto triplo. Isso porque cair de um lugar sem pular ou quicar na cabeça de um inimigo não conta como salto. Ou seja, você ainda pode dar um salto em um segundo depois desses. Totalizando em 3. O jogo quase nunca me impediu pra fazer isso. Talvez seja por isso que não me ensinou a fazer isso também. Falando em saltos, Número 4. Existe um pequeno bug que ocorre quando você tenta dar um salto no momento que vai tocar numa parede. Se isso ocorrer no momento certo, ou talvez seja o errado, o personagem só vai dar um salto duplo e quicar da posição. O que te faz perder qualquer controle sobre ele. Eu acho que não preciso explicar como isso pode ser um problema pra vocês, né? Número 5. O portal pequeno serve, sim, como meio de voltar pro portal grande. O negócio é que é muito difícil fazer isso, já que a área de entrada é muito pequena. E também o jogo quase nunca te pede pra fazer isso. E mesmo quando ele pede, ele facilita muito. Eu não sei como você vai usar isso a seu favor, mas... Aí está. Número 6. Eu não sei se vocês ficaram nessa dúvida, mas eu fiquei. E aproveitei e tirei ela. Tem um inimigo bomba que explode em você se você tocar nele. Mas ele não explode imediatamente se você pular em cima dele. Em vez disso, ele cai sentado e espera uns 2 segundos até explodir. Dito isso... Número 7. Evite a todo custo matar os inimigos. Eu sei que isso é estranho, mas... O fato é que as hitboxes do jogo são muito imprecisas. Tem vezes que você pula na frente do inimigo e você mata ele. E tem vezes que você pula em cima dele e morre. Por isso eu te aconselho a só matar inimigos se for absolutamente necessário. Pra você não virar vítima das hitboxes do jogo. Número 9. Eu acho que as guilhotinas são uma novidade recente do jogo. E por causa disso me pegaram desprevenido. Mas calma, eu testei lá pra vocês e posso afirmar com segurança de que não faz diferença elas estarem caindo ou paradas. Tocar na lâmina delas é o suficiente pra você morrer. Que nem todas as lâminas do jogo, pra falar a verdade. E número 9. Não destrave os checkpoints com anúncios. Lógico, você pode usar caso queira deixar o jogo bastante fácil. Mas pra mim, pelo menos, a verdadeira diversão do jogo é gerenciar a sua quantidade de frutas. Pra saber quais checkpoints pegar e quais ignorar. Sério, o jogo fica muito mais divertido assim. E é isso. Obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, dê um like. Compartilhe com seus amigos que jogam Leap Day. Inscreva-se no canal e ative o sininho aí embaixo. Pra que assim você saiba quando a gente posta vídeo novo. Confere a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, Instagram e Facebook. E confere o passando de fase onde a gente fala de dicas e design de jogos. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho